Você sabe que a gente estava conversando aqui no intervalo sobre saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar sempre em escolhas. Às vezes a gente acha que para ter uma vida mais prática, a gente pode correr alguns riscos. Mas quando a gente conhece quais são esses riscos, quais seria essa complicação, a gente vê que não vale a pena. Hoje o doutor Moacir Chensis, que mais uma vez está com a gente, esse copo está lhe incomodando. Você pode deixar aqui, não tem problema não. Mais uma vez, bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos falar hoje sobre a proibição de mamadeiras com bisfenol A. O que é o bisfenol A, para quem está assistindo a gente já entender, doutor Moacir? Muito legal. Bom, o bisfenol, ele é uma substância que faz a composição do plástico, de alguns tipos de plástico, que fazem com que esse plástico tenha um pouquinho mais de resistência. quebram menos, são mais sensíveis, ele dá mais flexibilidade para não ter a quebra do plástico. Ele não fica tão rígido. Mas ele não é componente só do plástico, da mamadeira. Ele aparece em várias substâncias, em várias coisas do nosso uso de dia a dia. Por exemplo, a resina de epóxi, que tem o bisfenol, ela reveste internamente as caixas de alimentos, latas de alimentos, que também podem ter esse tipo de componente, assim como alguns brinquedos de plástico. Mas, por exemplo, as latinhas de conserto, vamos dizer, uma ervilha, não a pobre só de ervilha, mas todas as consertos. Se eu compro uma latinha batida, antigamente eles vendiam lata batida mais barata, nem sei se fazem isso hoje em dia. Pois é. Então, essa lata batida não deve ser comprada por várias razões. A primeira é que você perde, se ela está batida, você perde a integridade. Daquela proteção. Da proteção, ela pode enferrujar, pode vazar, você não consegue ver os micro buraquinhos que aparecem lá. E pode desgrudar, se houver no revestimento interno, esse bisfenol. O bisfenol, ele vai e entra em contato com o alimento. E você come esse alimento com bisfenol. Mas, no caso do plástico, que tem a bisfenol, é verdade que a gente tem que ficar atento? Eu não sei nem aqui qual tem a especificação. Ah, não. Esse aqui tem. Essa ideia tem? Isso. Então, a primeira coisa que seria legal é que, para a gente que não enxerga direito, que eles fossem de um tamanho bom. E eles não são sempre... Esse aqui tem um tamanho bom. Os outros, você vai procurar, nem todos têm. Então, existe... Tem algum lugar que eu posso mostrar aqui? Isso. Olha, existe aqui esse sinalzinho aqui, que é o sinal de reciclagem. Esse triângulo. Isso. Essa setinha. Quer dizer que isso foi reciclado? Isso é sinal de reciclagem. Não, não. Que ele vai ser destinado a uma reciclagem. Ah, sim. Ele tem um numerozinho dentro dele. Esse numerozinho é sete. Olha que legal. Esse aqui, não pode. Sabe esse? Esse aqui que tem aqui, que você enxerga direitinho, legal, porque ele enxerga direitinho, mas este aqui em especial não pode. Mas a empresa não está enganando ninguém. Não, nesse momento não. Mas, veja, isso aqui é coisa muito nova de legislação. Ah, é? A briga disso já vem de muito tempo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia brigou, já discutiu muito a respeito disso desde 2010 com mais intensidade, porque foram descobertos que alguns casos de abortamento, de malformação de feto, de problemas hormonais como endometriose, câncer de mama, podem ter na sua origem a ação do bisfenol. Então o que acontece? Que esse triângulozinho aqui, ele vem preenchido com um número. Este número é o que vai determinar se você pode ou não usar essa mamadeira ou esse elemento ou não. O 3 e o 7 você não deve usar. Então se eu tenho nesse triângulozinho o número 3 ou o número 7, eu não posso usar. Esse é 7. Isso. Aqui, por exemplo, você olha aqui, olha só. Esse aqui, por exemplo, tem só o símbolo dizendo que ele é reciclável. Ponto. Mas não tem o número? Não. E onde eu acho o número? Espera um pouquinho. Deve ter caído em algum lugar aqui. Não tem o número. Mas olha, esse aqui, por exemplo, olha. Legal. Esse aqui, por exemplo, isso. Então, por exemplo, olha, eu estou falando que aqui não tem o número, porém, apesar de não ter o número, pode ter na embalagem. Então, por exemplo, este aqui, ele tem na embalagem escrito um aviso que ele é BPA free. Então quer dizer, livre de BPA. Ele é livre de BPA. Ah, esse aqui, o Lala me disse que é na tampa. É que também, gente, a gente tem que procurar a tampa. A tampa também tem, isso. Mas na tampa... 4. Bom. Isso. Deixa eu voltar. Mas não tem o triângulo. Não só isso. Não, não é 4. 4 está do lado. É o que está dentro. Sabe esse triângulo que a gente não está enxergando? Com o número que a gente não vê? É 5. É esse número. Isso. Gente, olha, tem que ter um olho biônico. Eu enxergo bem. Porque se eu tiver, eu vou ter neto, eu não vou ter mais filho. Então, para neto, quem vai ter que olhar e enxergar é quem enxerga, porque eu não enxergo. Olha, é 5. É 5. Isso aqui, vocês em casa estão enxergando? Porque o traquinas, nosso câmera, está dando um close, muito fechadinho nisso. Olha lá, número 5. É, mas é assim, isso, olha lá. Você está vendo o número 4, não é ele. É o número 5 que está dentro daquele triângulo. E o que quer dizer esse PP? Esse PP... Eu não faço isso. Polipropileno, enfim. Mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Para isso que a gente quer. Se eu estou com 42 anos e já ingeri o tolzobisfenol A até hoje, ele tem um efeito cumulativo. Isso. Então, ele tem duas ações. Ele tem uma ação aguda e o mais importante e mais grave é o efeito dele cumulativo. O que significa o efeito cumulativo? Por exemplo, deixa eu te falar até de uma coisa interessante. O bisfenol, ele tem um nome bonito, o apelido dele, ele é um disruptor endócrino. Disruptor endócrino? Disruptor endócrino. O disruptor endócrino é qualquer substância química que entra no meu organismo e ou substitui ou age como um hormônio. Mas ele age como um hormônio igualzinho ao meu hormônio? Igualzinho ao seu hormônio. Vou dar um exemplo de um disruptor endócrino herói. Não é o vilão, é o herói. O disruptor endócrino herói é a soja. A soja tem um fito hormônio. Este fito hormônio age na mulher, na menopausa, que tem uma queda do estrógeno como se fosse o estrógeno. Por que ele é legal? Porque ele é ingerido, age como esse hormônio e é eliminado pelo organismo. Então, o excesso é eliminado. O bisfenol, ele é um disruptor vilão. Por que ele é vilão? Porque ele é, entra no teu corpo, age como estrógeno, só que ele acumula na gordura. Ele não é eliminado. Tem gente estudando hoje em dia dizendo que... Então, toda essa minha banhinha que eu estou querendo perder, é tudo cheio de bisfenol? Pode ser. Ah, meu Deus. Pode ser, tá? Existe sempre esse risco sim. É mesmo? Agora, não existem trabalhos ainda. Então, por exemplo, você quer ver... Eu parei de tomar leite aos nove meses, pelo menos isso. Eu estou vendo gente aqui atrás, por exemplo, que é um depósito de bisfenol. Eu também estou vendo um depósito de bisfenol. Alguns depósitos de bisfenol. Mas assim, não só de bisfenol. Mas veja só, o que acontece? Ele acumula em qualquer tecido gorduroso. Se você tem em excesso, é lógico que acumula um pouquinho mais. Mas, já que você disse que ele é acumulativo, a gente tem o bisfenol. Será que é por isso que hoje a gente vê que algumas pessoas, cada vez mais cedo, têm algumas doenças que no passado não tinham? Existe essa possibilidade? Sim. Qual é a ação do bisfenol? O bisfenol é uma substância que tem a ação do estrogênio e ele parece o hormônio da tiroides. Parece, mas não é. Mas não é. Então, de repente, não tem nenhum estudo ainda comprovando, ligando em seres humanos. A gente tem esse estudo em animais. E o estudo é feito assim. Eu pego o animal e injeto o bisfenol. Tadinho. É agudo. Eu não tenho nenhum trabalho mostrando o cumulativo. Mas sabe-se que o efeito cumulativo é importante. Vou te dar um outro dado interessante. A gestante acumula no líquido amniótico cinco vezes mais bisfenol do que a gente no tecido adiposo. Isso quer dizer que gestante é um grupo de risco para a bisfenol. Se acumula no tecido, no líquido amniótico, pode afetar o bebê. E afetando o bebê pode dar malformação. Na França, estão fazendo um estudo agora mostrando a relação do bisfenol com malformação do sistema auditivo. Ainda não está comprovado 100%. Então... Mas tem essa ideia. Tem a ideia já. Mas o bisfenol, ele é algo similar à cetona? O bisfenol, ele tem esse nome de bisfenol A, porque ele é feito por bisfenol, duas moléculas de fenol, com o A, que é da cetona. Então, ele é uma mistura química. Mas e se eu tiro o meu esmalte com a cetona? Eu não estou me contaminando? Não com a cetona. Ele tem que ter o bisfenol. Mas será que tem bisfenol? Onde? Na embalagenzinha dele? Ou eu tenho que esquentar a embalagem para liberar? Não, então é assim. Existem alguns fatores que favorecem a liberação. Então, por exemplo, se você tiver aquecer... Não é só guardar lá dentro? Não, não só. Mas ele também faz. Mas, por exemplo, aquecer a mamadeira no forno de micro-ondas. Você sabe que eu estava ouvindo algumas coisas esses dias a respeito de moda. Moda? Moda. É assim, você pega a sua roupa que você usou há 20 anos. Se você guardou, 5 anos depois você usa ela de novo como moda. 5 anos depois você usa de novo como moda. As modas vão e voltam. Sim. A gente usava a mamadeira de vidro. Só que a mamadeira de vidro caía e quebrava. Descobriram o plástico. O plástico. Se você tivesse guardado a mamadeira de vidro, você estaria usando ela novamente agora porque ela é o must do momento. Ou plástico BPA free. BPA free. E free, F-R-E-E, quer dizer livre. Isso, é o que está nessa caixinha aqui. BPA free. Eu posso ter um plástico BPA free. Isso. E as mamadeiras agora, a partir de janeiro de 2012, as mamadeiras precisam ser produzidas ou importadas só BPA free. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nossa produção foi atrás da mamadeira de vidro. Pobre da Priscila rodou São Paulo atrás. Priscila de um lado, Daniela do outro, para encontrar a mamadeira de vidro. Veja só. Tanto elas rodaram que elas fizeram uma pesquisa de preços. O preço médio das mamadeiras de plástico varia entre R$ 9,00 e R$ 30,00. E esquecendo daquelas lojinhas de tais R$ 1,99, que a gente não sabe a procedência. Perfeito. De R$ 9,00 a R$ 30,00. As de vidro variam de R$ 40,00 a R$ 60,00 e elas encontraram numa loja, dessas lojas gigantes, são importadas. Gigantes, que têm produtos importados de extrema qualidade, a R$ 40,00 e R$ 60,00. E tem outro problema. Isto aqui caiu no chão... Não quebra. Não quebra. Isto aqui caiu no chão, quebra. Isto aqui tem para pegar aqui, se tiver muito quente, isto não tem. Então, percebe, se você tiver a mamadeira de vidro, ela é legal. É melhor dar no copinho, como você sempre falou, para dar leite no copinho. É muito legal. Regiane falou que você falou até na hora da amamentação, no copinho. Isso é legal se o copinho for de pé a frio. Porque o copinho também pode ser de plástico. Porque, por exemplo, este prato aqui... Olha como ele derreteu. Pois é. No micro-ondas, olha aí. Ele derreteu. Eu ia até cobrir os olhos aqui, porque a gente não pode mostrar. É porque ele é uma criança. É uma criança. Então, imagina as crianças olhando esse prato. Está derretido. Ele derreteu por quê? Ou porque ele foi aquecido na hora que você põe a sopa, muito quente. Sem levar ao micro-ondas, só no alimento quente. Só aqui no alimento quente. Então, não precisa necessariamente ir ao micro-ondas. Este aqui é um deles. Olha o copinho. Derreteu totalmente. Isso. E que tipo de contaminação que a gente pode ter? Não só do bisfenol, mas outras tantas. Vou te dar, por exemplo. Você pegou seu carro e tirou uma lasquinha da tinta do seu carro. O que acontece? Enferrugem. Para evitar que você tenha o enferrujar de dentro da lata, você tem que ter uma proteção. Essa proteção é normalmente, atualmente, feita pelo bisfenol. Bom, eu volto já, porque tem tanta pergunta que eu te fazia ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor Moacir, não pode só. Deve. Mulheres, arroba, tvgazeta.com.br. Volta e a gente continua a falar disso. Olha, vocês viram só o quanto que o bisfenol, como a ciência tem descoberto, faz um mal danado para a gente. Várias doenças podem ser causadas a partir de alguma contaminação dessa.